Bom, meus queridos, vamos falar então, hoje, sobre o nosso segundo tópico de Desenho de Projetos 1, Partes e Convenções de um Projeto Arquitetônico. Como eu falei com vocês no tópico anterior, nós temos que apresentar um projeto, não só para o nosso cliente, ou para o nosso patrão, quando nós somos empregados, como também para os órgãos fiscalizadores, no caso do Desenho Arquitetônico, para a Secretaria de Urbanismo. Nós temos que apresentar, então, lá o meu projeto para ser aprovado. Bom, o que deve constar em um projeto arquitetônico? Planta de situação. A planta de situação, nela, eu devo indicar o norte, onde está o norte daquela região, as curvas de níveis que foram levantadas lá pelo meu topógrafo, ele levantou as curvas de níveis, então eu tenho que representar essas curvas de níveis no meu projeto. O arrumamento, dizer onde é que está o alinhamento do meu terreno, qual é a largura da calçada, do meio fio, caixa de enrolamento, onde estão as ruas mais próximas. Eu devo indicar os imóveis adjacentes. Eu tenho aqui, aqui o meu imóvel é na rua X, número 10. Aqui do lado direito, eu tenho lá o número 8. Do lado esquerdo, o número 12, em frente. Eu tenho o número 9, então eu tenho que indicar os vizinhos, indicar a projeção da minha construção dentro do imóvel, dentro daquele terreno. Eu devo indicar também nessa planta de situação. E outras informações, mas as principais são essas. Está legal? Indicação do norte, curva de níveis, o arruamento, indicação dos imóveis adjacentes, indicação das áreas a serem edificadas. Isso também eu devo colocar ali também, que é a projeção da minha construção dentro do meu imóvel. Correto? Tem que fazer uma planta, que é chamada de implantação ou locação. Aí nessa planta, é como se fosse mais ou menos uma planta de situação. Só que agora é só daquela região ali, onde está a minha construção. Não precisa mais botar das ruas próximas, não. É só ali onde está a minha construção. Eu vou desenhar a planta baixa, não é isso? E indicar ali qual é o afastamento frontal, afastamento lateral, qual é a largura da calçada, a largura da caixa de rolamento. Se a gente for uma planta, por exemplo, de reforma, indicar o que eu vou demolir em amarelo e aquilo que eu vou construir em vermelho, e o que for existente, deixo em preto mesmo. Então, eu tenho também que indicar nessa planta essa parte, o que eu vou demolir, o que eu vou construir. A parte que eu não posso construir nada, a parte não edificante, também tem que estar constante nessa planta. Está ok? A planta baixa propriamente dita, correto? Na planta baixa, eu devo indicar os níveis, indicar onde é o nível zero e onde é o nível de cada compartimento. para saber se está acima do nível zero ou abaixo do nível zero. Então, eu tenho que colocar. Quando a minha construção tem mais de um pavimento, eu tenho que indicar os níveis de cada pavimento, aqui a altura está a cada piso, correto? Eu devo botar a denominação dos compartimentos. Compartimentos, não é isso? Aqui é a sala, ali é o quarto, aqui é a cozinha. Indicar a área de cada compartimento, colocar as respectivas cotas, entendeu? Mostrando qual é a largura, qual é o comprimento, entendeu? Pode botar também na planta baixa o pé direito de cada compartimento. Você também pode colocar essa informação também na planta baixa. Indicar os sistemas estruturais, não é isso? Indicar onde é que tem pilar. Às vezes tem pilar que você está aparente, você está vendo. Mas tem pilar que ele é embutido na parede. Ele não fica visível externamente. Então, é bom você indicar na planta baixa. Por quê? Quando você for entregar essa planta baixa para o meu projetista de instalações previais, ele saber aonde tem elementos estruturais. Para não ter risco de passar com uma tubulação aonde está passando uma coluna, onde tem um pilar. Já é possível botar uma tomada, indicação de uma tomada, aonde tem um pilar. Como é que eu vou botar uma tomada aonde tem um pilar? Não pode. Entendeu? Então, eu tenho que colocar esses elementos estruturais na minha planta baixa. Por isso que é muito importante quando a gente está executando um projeto, a gente ter em mãos também, quando você for fazer o seu projeto, já apaguei aqui, estava no outro tópico, quando você for fazer o seu projeto executivo, você já está de posse do projeto estrutural. Quando você faz um anteprojeto, você chama esse anteprojeto para o calculista, para o calculista já fazer o seu projeto de estrutura. para você poder lançar na arquitetura. Então, é muito importante que haja esse intercâmbio. Aliás, intercâmbio entre todos, inclusive até o próprio projetista de instalações, ele deve estar presente. Porque é ele que vai determinar quais serão as dimensões dos meus reservatórios de água, inferior e superior. vai ter água de retardo, vai ter água de reuso, entendeu? Onde eu vou colocar os meus medidores de energia, então, tudo isso. Então, é importante, na realidade, que eu tenha um coordenador de projetos para pegar todas as informações com todos os elementos envolvidos. O pessoal da parte mecânica, mostrar sobre elevadores, onde é que vai ter elevador, qual a potência do elevador, o pessoal de incêndio, casa de máquinas de incêndio, qual a reserva técnica que eu vou ter que ter para poder dimensionar o tamanho do meu reservatório de água. Então, tudo isso é importante. Então, por isso que é sempre bom ter esse intercâmbio entre todos os profissionais envolvidos na área de projetos. E vai por aí afora, né? E outras informações, né? Que eu vou colocar. Não esquecer da escala, tá? Tem que botar sempre no desenho a escala que você está utilizando. Um outro desenho que também não pode faltar, um outro elemento, são os cortes. Os cortes, né? Enquanto a planta baixa, é como se você pegasse um plano secante e cortasse horizontalmente o imóvel, quer dizer, em outras palavras, como se você pegasse uma faca e passasse a um metro e meio do piso, né? Olha a faca! E tirar a parte de cima e olhar para baixo. Isso é a planta baixa. O corte já é o seguinte, você, em vez de cortar horizontalmente, você vai cortar verticalmente. Tanto no sentido longitudinal, que é a maior dimensão, como no sentido transversal, que é a menor dimensão. Você deve fazer quantos cortes forem necessários. Às vezes, só esses dois cortes são insuficientes. Às vezes, você tem que fazer três, quatro, porque esses cortes, eles vão me mostrar tudo que diz respeito à altura da minha edificação. altura de porta, altura de janela, peitorio, pé direito, a que altura está a minha viga, tá? Tudo isso, né? Tudo que diz respeito às alturas, eu devo indicar exatamente na planta de corte. E não esquecendo que, obrigatoriamente, um dos cortes tem que passar pelo piso molhado. Cozinha, banheiro, e um dos cortes tem que passar também pela escada. Quando tiver escada, eu tenho que detalhar essa escada para fazer o corte dela, para poder ter ideia de como ela vai ficar, altura dela, altura dos degraus, qual é a dimensão de cada piso da minha escada, que eu tenho o piso e eu tenho um à altura. Então, eu tenho que colocar isto, tá ok? Na minha planta de corte. planta de fachada, fachada, você já vai desenhar a casca, né? Ou a roupa do imóvel, mas é a parte externa, né? É você olhando o imóvel, né? Ele de frente, de lado, pela parte posterior, eu posso fazer uma fachada só, só a frontal, ou se você quiser, pode representar também a frontal, a lateral, a posterior. Quando o imóvel é encostado nas divisas, não tem fachada lateral, só tem frontal e posterior, tá ok? E ali você vai indicar, né? A janela, né? A porta, né? Marquês, se você quiser, pode fazer o desenho da textura do revestimento que você está utilizando na fachada, se quiser representar uma árvorezinha, um jardim, aí você vai enfeitar o seu pavão, né? Que nem a gente faz também na planta baixa, né? Na planta baixa também, de enquanto, a gente dá uma enfeitada no pavão, né? Dá uma humanizada na planta, né? Desenha até pessoas ali, né? Sentada no sofá, quando você bota um layout, né? Aí você bota a pessoa sentada no sofá, andando de cadeira de rodas, como tem algum local que tenha banheiro, né? Para a PNE, né? PNE é portador de necessidades especiais, né? Aí você desenha lá o cara sentado na cadeira de rodas, né? Aí a gente dá aquela, a gente chama-se técnicas de apresentação, né? Quanto mais você embelezar o seu projeto, chama a atenção do cliente, né? É o famoso, né? Beleza põe mesa, né? Então, se você apresenta uma coisa bonita, chama a atenção, tá legal? Você consegue vender melhor o seu produto. E telhado, né? Telhado já é você olhando o imóvel pela parte externa, por cima. Você vai ver como é que está a cobertura, o seu telhado. Mostra a indicação das águas, se elas estão caindo para fora, se estão caindo para dentro, se tem calha, se não tem calha. Se quiser, dá para também representar o tipo de telha que você tem ali. Tá ok? Então é essa, né? Mostrando onde é que está a caixa d'água, quase que ela seja externa, né? Mostrando onde é que está a caixa d'água, onde está a casa de máquina de elevador e vai por aí afora. Tá ok, meus queridos? Sobre o segundo tópico de desenho de projetos 1, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá embaixo que tem ali uma descrição de algumas coisas interessantes para vocês verem, né? No nosso material, lá no nosso portal. Tá ok, meus queridos? Aguardo vocês na próxima.